Hoje com as informações do Galo, que vai ter reforços importantes contra o Flamengo e que também, Tiago, não deve ter gostado muito do Wilson Senemi na tarde de hoje. Tudo bem, Tiago Reis? Tudo ótimo, Léo Figueiredo, HG, amigos da turma do Bate-Bola, amigas que nos acompanham também pelo rádio, aqui no YouTube, com as imagens do estúdio da Itatiaia. Um adendo, né, Léo? Você falou do trânsito. Essa semana é o último suspiro das férias, então ainda tá light, né, meu filho? Semana que vem que o bicho volta a ficar daquele jeito, Léozão. Eu imagino a galera que tá agora, parada, ou que tá esperando ir naquele arranca e para, arranca e para, e o Tiago Reis falando, tá light. Imagina, Tiago, isso aqui vai ficar pior. Eles tão falando dentro do carro agora. Então tem uma notícia pra eles, se você tá no arranca e para agora, semana que vem fica pior, meu filho. Se agora tá arranca e para, semana que vem é só para, 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 pode preparar porque as férias estão chegando ao fim. Mas no Galo não tem férias, muito pelo contrário, muito trabalho. Léo Figueiredo, técnico Felipão, aproveitando mais uma semana na tentativa de encaixar o time do Atlético. Você destacava em manchete, ele vai ganhando reforços importantes. Um deles apareceu hoje pela primeira vez na atividade, que foi o Zaratio. Ele que estava no departamento médico iniciando a transição. O Ioram, que é outro no departamento médico, já também começando a fazer as primeiras atividades. Mas o Ioram ainda vai levar um tempinho a mais para ficar à disposição. O Zaratio vai depender aí da maneira como vai ocorrer a evolução dele nas atividades, né? Ele que já fez uma participação no treino de hoje. Vejamos como será essa sequência. Mas não deixa de ser uma boa notícia para o técnico Felipão para esse jogo contra o Flamengo. Lembrando, o Zaratio está fora desde o Clássico contra o América no dia 2 de julho. Uma atividade desta terça-feira, né? Treino físico, treino tático. Então o Zaratio já nas imagens, inclusive divulgadas pelo Atlético, de chuteira, participando da atividade. Tem a volta ainda do Arana, do Vargas e do Gemerson. Todos, né, cumpriram suspensão e agora voltando a ficar à disposição para tentar quebrar esse jejum. Oito jogos sem saber o que é vencer e nenhuma vitória ainda sob o comando do Felipão. Eu imagino, Léo, que dessas notícias que o torcedor comemora e mesmo, são as voltas do Arana e também do Zaratio. Um adendo ao Zaratio, que eu imagino que ainda para 90 minutos é muito pouco provável, né? Está voltando agora, vai ter uma semana aí, talvez para começar o jogo, para ser uma opção, quem sabe, de segundo tempo. Mas o Arana na esquerda e também o Zaratio voltando ao meio campo, dá uma agregada boa nesse time do Galo, né? Melhora sensivelmente, principalmente no meio campo do Atlético, um retorno do Zaratio, porque o Igor Gomes não esteve bem no jogo contra o Grêmio. E o Arana é o Arana. Olha que o Rubens fez uma partida boa contra o Grêmio, mas o Guilherme Arana é um lateral de seleção brasileira. Everton Guimarães, pergunta simples para você. Quem agrega mais no retorno ao time, Zaratio ou Arana? Quem o Galo precisa mais que retorne contra o Flamengo? Então, Léo, eu acho que pelo lado esquerdo ali, o Atlético não tem problemas com o seu titular, que voltou e voltou muito bem depois de um longo tempo, e o reserva é melhor que o reserva que estava aí, que não está mais. Então, não tem problema por ali. O Zaratio aí é um problema. A ausência do Zaratio é um grande problema, tem sido um grande problema. Aliás, a ausência de futebol do Atlético como um todo. Mas o Zaratio é um jogador que é mais importante, veja bem, do que se fosse uma ausência do Arana pelo lado esquerdo. É uma volta realmente para ser comemorada. Embora não tenha ainda vivido uma grande temporada, como vários outros, mas acho que dá para comemorar essa volta do Zaratio, sim. É, principalmente na formação que o Felipão usou contra o Grêmio, e eu, no lugar dele, eu repetiria uma formação. Eu também. Eu repetiria, por mais que eu ache que o Paulinho tem que ser mais decisivo, mas continuaria com ele, o Pavon ali, e o Hulk, que não tem se dado bem como centroavante. Eu vou continuar batendo em cima de que o Otávio tem sido um jogador que não tem me encantado. Mas a presença do Otávio ali... Felipão já disse que vão ser dois volantes. Então, a presença do Otávio ali permitiu ao Batalha chegar mais à frente. Ele não tem outro jogador para fazer do Otávio. Entendeu? Não é nem tanto pelo Otávio. É para poder dar liberdade ao Batalha, que com mais liberdade chegou à frente no jogo contra o Grêmio. Ele não é um cara super técnico, de toque refinado na bola, mas ele é muito forte fisicamente. Ele é corajoso. O Batalha, né? É. Então, assim, o Otávio jogando à frente da zaga possibilita ao Batalha chegar mais à frente. A única alteração que eu gostaria de ver, além, evidentemente, de um retorno do Arana, era o Zarate no lugar do Igor Gomes, mas apostaria no mesmo time, mas pedindo o Hulk e dando um recado para o Hulk, que está fazendo aniversário hoje. Ah, 37 aninhos do senhor Givanildo agora. O Hulk, parabéns para você. Muita saúde, muito sucesso, cada vez mais sucesso. Você dentro do campo é um sucesso, fora dele também. Um cara super do bem. Já parou com os cartões amarelos. Ponto. Agora, descola do zagueiro, Hulk. Ah, mas o Filipão quer que eu jogue pelo meio aqui. Ô, Hulk, você é o Hulk, cara. Sério, sabe? Fica ali no meio, mas não tem que ficar encostado no zagueiro, o cara te agarrando, segurando, porque aí não consegue jogar. Procura o jogo, sai, pega a bola de frente, fala com o Filipão, você tem estofre, você tem tamanho para chegar para o Filipão, e fala, ô professor, não está dando certo ali, eu preciso sair mais. E procura um melhor posicionamento, porque é só isso. O craque do time, ele tem que conseguir jogar, o time tem que fazer funcionar para o craque jogar bem. Mas o time não está ajudando, né, Léo? Esse é o grande problema. Mas ele ali, enfiado no zagueiro, o HG, cara, ele facilitou para o Kahneman marcar ele. O Kahneman, se o Kahneman marcar duas tartarugas, uma engravida e a outra foge. Não, não, Léo, para, Léo. Ô, o Kahneman é lento demais, HG. Para, Léo. Você vai falar que o Kahneman é rápido? O símbolo de raça, determinação, carrapato, marca muito bem. Raça, marca bem, mas não corre. Então, mas o Hulk também não é um jogador de extrema velocidade. Ah, mas muito mais que o Kahneman. Muito mais. Não sei, não sei. Aliás, o forte do Hulk é o choque mesmo, né? Não. O choque, não é verdade, cara. É o choque. Não, isso... É fazer o pivô, é escorar o zagueiro. Não é, isso nunca foi o Hulk, Tiago. O Hulk está... Hoje é. O Hulk, aniversário com uma cornetada dessa, hein, Hulk. Eu quero ser seu amigo, não quero ser do Léo Figueiredo, não. Cornetada? Por outros motivos também, viu, Hulk? Fala aí que é o craque do time, que é para falar para o Filipão, a melhor maneira dele jogar. Que não está jogando nada, que está jogando errado, que está saindo para o lugar errado. Pelo amor de Deus, aniversário do cara, pô. Dá um desconto. Quem falou que não está jogando nada? Você falou aí que está tudo errado, que ele está... É, está bom. Hulk, 37 anos, foi homenageado na Cidade do Galo, com ovada, com aquela festa toda, e recebeu o Léo Figueiredo. A moral do homem. O Léo Figueiredo está cornetando no dia do aniversário. Ele recebeu uma carta... Você fica falando isso, daqui a pouco o meu Instagram, o Léo Figueiredo MG, está cheio lá de gente falando como é que o Léo está cornetando... Estou cornetando o Hulk, não, meu filho. Estou falando para ele, falando para o Filipão, é uma maneira dele jogar. Eu espero, inclusive, que você vá agora e gere insultos lá no Instagram do Léo Figueiredo, porque ele merece. Ô, Léo, ele recebeu uma carta do Gene Infantino, do presidente da FIFA, o parabenizando pela data, né? Mandando um abraço a ele. O presidente está acompanhando lá a Copa do Mundo Feminina na Austrália e mandou uma mensagem ao Hulk e ele colocou nas redes sociais. Então, estou brincando aqui com o Léo e com o Hulk, claro, mas ao Hulk é um cara extraordinário, né? Se vai jogar no meio, se vai trombar, não vai. É coisa para o Léo mesmo analisar, mas da pessoa, do ser humano, eu posso falar, sempre, né, convivendo, sempre ali com ele nos momentos bons e ruins, porque sempre põe a cara, sempre aparece para dar entrevista. Então, ao Hulk aqui, um fraternal abraço e o desejo de muita paz, saúde e orelha boa para aguentar a corneta, viu, Hulk? É, e muitos gols, viu, Hulk? Que é o que a massa quer. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma